Olá a todos, eu sou Raul Maciel, estudante de Engenharia Civil da Universidade Federal do Cariri. Este é o primeiro de uma série de vídeos sobre como funcionam os instrumentos musicais. E para dar início a nossa série, nós vamos falar sobre um instrumento de sopro, a flauta. A flauta é um instrumento musical de sopro feito de diversos tipos de materiais, com o formato de um tubo oco com orifícios. Bastante antigo, a sua execução consiste em soprar o interior do tubo, ao mesmo tempo em que se tapam ou destapam os orifícios com os dedos. No sistema de classificação mais utilizado atualmente, o sistema Hornbostel Sax, as flautas estão classificadas no grupo dos aerofones. Ou seja, qualquer instrumento musical em que o som é produzido, principalmente pela vibração do ar, sem a necessidade de membranas ou cordas, e sem que a própria vibração do corpo do instrumento influencie significativamente no som produzido. Além disso, elas estão no subgrupo dos instrumentos de sopro, que são instrumentos que, com poucas exceções, possuem um tubo que contém toda a coluna de ar em vibração, e também serve para amplificar e controlar o som. E o subgrupo dos instrumentos de sopro ainda é comumente dividido em dois, os metais e as madeiras. As flautas são classificadas no grupo das madeiras. Madeiras são instrumentos musicais de sopro, cujo método de ativação não é a vibração dos lábios, mas sim a vibração de uma palheta ou a passagem do ar por uma aresta. Apesar de se chamarem madeiras, nem todos os instrumentos desse grupo são feitos de madeira. É que antigamente a maioria dos instrumentos desse grupo eram feitos de madeira. A flauta é o mais versátil dos instrumentos de sopro. Da música medieval ao jazz, passando pelas melodias folclóricas de vários países, como no Brasil, em ritmos como o baião, o choro, o samba, a bossa, entre outros. Sempre foi muito utilizada no rock progressivo, e depois dos tradicionais baixo, guitarra, bateria e teclado, aparece como o instrumento mais utilizado nesse gênero musical. Aristóteles fez a seguinte declaração sobre o instrumento. Além da voz, as flautas são conhecidas por serem os primeiros instrumentos musicais. Existem flautas conhecidas datadas de 40 mil a 35 mil anos, que foram encontradas nas regiões dos Alpes Suábeos, na Alemanha. Essas flautas demonstram uma tradição musical que se desenvolvia desde os primórdios da presença humana moderna na Europa. As primeiras flautas assemelhavam-se a apitos, pois só tinham um orifício e eram feitas da tíbia de animais e de humanos. Com o passar do tempo, a flauta foi evoluindo-se, e deu origem a outros instrumentos de sopro, como o oboé, o fagote, a flauta doce e a flauta transversal. Em 2008, uma flauta fabricada há pelo menos 35 mil anos foi descoberta na caverna Holyfels, perto de Um, na Alemanha. A flauta de cinco furos tem um bocal em forma de V, e é feita a partir de um osso de asa de abotre. Como todo instrumento musical primitivo, a flauta teve um papel mágico. Ela era usada para acompanhar os rituais religiosos. Na cultura védica, Krishna é descrito como um virtuoso flautista. Algumas culturas proibiram o uso das flautas pelas crianças e as mulheres, sob pena de morte. Ainda hoje temos exemplo disso, como no Xingu brasileiro. Com o desenvolvimento do homem e novas técnicas, a flauta foi evoluindo. Algumas flautas eram tocadas verticalmente, como são as flautas doces modernas. Outras eram tocadas transversalmente, como são hoje as flautas transversais. Ambas eram construídas em um único tubo com orifícios, que eram tapados pelos dedos. Até a Idade Média, a flauta vertical foi mais utilizada do que a flauta transversal. A flauta possui um som melodioso, de timbre suave e doce. Seu som depende da natureza e da direção da onda de ar, e também do comprimento da coluna de ar. O som fundamental da flauta é o dó 3, cuja extensão é de 3 oitavas, graças aos harmônicos 2 e 4, cuja emissão é obtida através da modificação da pressão do sopro. A flauta é um instrumento da família dos sopros, da família das madeiras, e como tal, funciona pela vibração da coluna de ar dentro do tubo do instrumento. Essa vibração é produzida da mesma forma que em um apito. Existe um canal que dirige o fluxo de ar ao encontro de uma parede, que divide o fluxo em dois. Filmaremos essa parede de lábio, e o lábio se encontra na janela da flauta. Como vemos no vídeo acima, quando o ar se divide, ele se movimenta para dentro e para fora do instrumento, produzindo uma vibração ou oscilação. Quando o fluxo entra dentro da flauta, aumenta a pressão do ar dentro do instrumento, e imediatamente, o ar que está dentro do tubo tenta escapar tanto pelos furos como pela janela. Assim que consegue escapar, a pressão interna diminui, fazendo com que mais ar da janela entre para dentro novamente, gerando assim uma oscilação, que produz o som da flauta. Repare que a flauta permanece estática, isto é, sem vibração, enquanto apenas o ar vibra. Nesse tipo de instrumento temos ondas longitudinais, as quais se propagam mediante a variação da pressão do ar. A onda possui amplitude máxima nas extremidades, sendo estas do tipo ondas estacionárias, com as duas extremidades livres. Para se obter um som mais agudo, é necessário aumentar a frequência da onda presente na flauta, que é nada mais que um tubo sonoro. Isto é explicado pelo fato que, quanto menor o comprimento da onda, maior a frequência. Esta maior frequência ocorre quando não estão pressionados os furos da flauta, assim, tem-se um clube de ar com tamanho máximo. Para obter-se um som mais grave, é necessário diminuir a frequência. Para isso, são tampados todos os furos da flauta. Esta configuração gera a onda de menor frequência. Ou seja, cada configuração com os furos é responsável por uma coluna de ar diferente, que, por sua vez, gera um comprimento e amplitude diferentes, desencadeando um som, ou nota, único para este instrumento. Observando o vídeo, podemos imaginar o que acontece quando alteramos a intensidade do ar. Se sopramos mais, a velocidade é maior e a vibração aumenta a frequência. Se sopramos menos, a vibração diminui, junto com a frequência. Dessa forma, fica evidente a relação entre a afinação e a nossa respiração, e o controle de ar. E o quanto é importante para os flautistas aprenderem a soprar e controlar o som. O ar é para o flautista, o mesmo que o arco é para o violinista. E, da mesma forma, o controle do ar, respiração, articulação e sustentação, é a parte mais difícil para o flautista, assim como o controle do arco é a parte mais difícil para o violinista. Afinal, em ambos os casos, o som é produzido através destes meios. Como vimos, a flauta é um instrumento antigo e bastante versátil. Ela fez e faz parte da cultura de muitos povos ao redor do mundo e evoluiu junto a eles. Chegamos ao final de mais um vídeo-aula. Muito obrigado e até a próxima! E aí Obrigado.